O que é isso? 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 E quando eu saiba assim, C cả o meu coração. E agora eu te amava nisso E o que é isso? Quando eu me Little Me A swirando Então segura só de te não perdoa a mim Isso não é bom o que me prensa e nem me chora E o que vem da minha vida, eu vou dar o teu cor E bom e se não custa, significa amor Amém que criam a ninguém que eu vou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh